Olá pessoal, vocês estão no Rio Tourist Guide, um tourist guide da cidade de Rio de Janeiro e hoje eu vou mostrar a Nossa Senhora da Paz é localizada em Ipanema Nigua Rua, na região do Rio de Janeiro a igreja foi construída em 1921 e agora, o interior lindo da igreja o para o apenas mal o o o o o Obrigado por assistir.